Fala pessoal, hoje é a primeira vez, é falar oi com eles, é a primeira vez que a Lohany vem colher uma frutinha no pomar em vaso, mas é a primeira vez que ela vai colher uma produção aqui, ela já está se deliciando com a acerola, a gente vai fazer um suco, fazer algum ingrediente com essa fruta, e quero registrar para vocês o primeiro contato dela, com a colheita e o pomar em vaso, já teve o Lourenço, o Lourenço já passou por essa fase de colheita, até hoje a gente continua fazendo alguns vídeos, e hoje eu vou registrar para vocês ela, o primeiro contato dela, a Lohany, 8 meses, e espero que vai ser um dedo verde, mais uma para fortalecer e crescer o incentivo do canal com as crianças, a produção doméstica em vaso, no seu pequeno espaço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aqui, ó. Aqui é o resultado da colheita. Eu a bubuca colhemos lá fora, né? E ela tá se deliciando com todas as acerolas aqui. Vai dar muito suco, né? Se Deus quiser, né? Tá azedinha a bubuca? É isso aí, pessoal. É o Lorenzo degustando aí a acerola. Um grande abraço pra vocês aí. Vai virar sucos. Já, já. E também geleia. É, ela é bem grande, né? Gigante, né? Grande abraço, galera. Só pra mostrar pra vocês a primeira colheita da Lohane. Uma acerolinha no pé.